Seu moço, eu venho de longe, não sei onde vou chegar Não tenho medo de ser, mas tenho medo de voltar Vou tapentar que eu nem sou, tanta colheita que me plantou Amar a mar que nunca me amou, ser mais escravo do que hoje sou Quando ainda não é boa, a volta não pode custar Não tenho medo de ser, mas tenho medo de voltar Acreditar no que acreditei, e trabalhar no que estava bem Amar a mar que nunca me amou, passar caminhos que já passei Acreditar no que acreditei, e trabalhar pra quem trabalhei Amar a mar que nunca me amou, passar caminhos que já passei Amar a mar que nunca me amou, passar caminhos que já passei Não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar Pronta, planta, que eu amo e sou Pronta, colheita, fazendo com dor Amar, amor, quem nunca me amou Sou mais escravo do que hoje sou Acreditar, porque acreditei E trabalhar, pra quem trabalhei Amar, amor, quem eu já amei Passa gaminhos, que já passei